Música O Nave Rio faz parte do programa de educação do Oi Futuro com parceria da Secretaria de Educação do Rio. É uma escola pública de tempo integral e integrada. Além disso, ela possui três cursos técnicos. Roteiro para mídias digitais, programação para jogos e multimídia. Vem falar um pouquinho, Carla. Olá, eu sou a professora Carla, faço parte da equipe gestora desta unidade. E uma das nossas propostas é promover cada vez mais uma escola participativa. Queremos os alunos participando dos conselhos de classe, os nossos pais presentes nas reuniões e nas tomadas de decisões. Juntos, todos juntos e sempre juntos. Olá pessoal, nós somos do curso de roteiro para mídias digitais aqui do Nave Rio. Eu sou Thiago Dardô, coordenador, as professoras Sara e Betinha. E o nosso curso tem como principal objetivo pensar e construir conteúdo para as mídias digitais contemporâneas. A gente parceia pelas áreas do jornalismo, do cinema, da publicidade e também dos games. Espero que vocês curtam o nosso trabalho. Oi gente, eu sou o Arthur e nós somos o Grêmio Metamorfose. Nosso objetivo aqui no Nave é tornar o Nave cada vez mais humano, fazer com que a comunidade ao nosso redor conheça mais a nossa escola e dar cada vez mais voz aos alunos. Olá, sou a Andréa Piratininga, professora de Biologia. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os projetos do Nave. São muitos projetos, envolvendo várias disciplinas. E nós temos muita coisa interessante, porque a gente procura trazer aulas diferentes, coisas inovadoras, para a gente poder sempre mostrar para o aluno, ensinar para ele e aprender com ele também coisas novas. Olá, meu nome é Paula e este é o Feminave. Nós somos um grupo de alunos que tem como objetivo debater pautas feministas e aumentar o empoderamento do feminismo dentro da escola. Olá, eu sou Silvana Gontijo. E eu sou Dilma Tancaroba. A gente coordena aqui no Rio, no Nave Rio, o Espaço de Mídia Educação. Que apoia a escola em todas as suas atividades e forma a monitoria de mídia. Olá, eu sou o Robert e nós somos a monitoria de mídia. Aqui no Espaço de Mídia Educação, junto com Jonathan e com a Laís, nós aprendemos sobre análise crítica dos meios, técnicas de fotografia e também edição e captação de vídeo. Oi, eu sou o Antoine, esse é o Zeca e esse é o Igor. Juntos, fazemos parte do curso de programação do Nave Rio, fomentando o pensamento computacional através da programação dos games. Oi, galera! Vamos conhecer o pessoal do Oi Futuro? Oi, eu sou a Carol. Eu sou a Karina. E eu sou a Fernanda. Eu sou o Fábio. Nós e o Juan, a gente integra a equipe de... Educação do Oi Futuro. Oi Futuro. Oi Futuro é Estúdio de Inovação e Criatividade da Oi. O Nave foi concebido há 12 anos pelo Instituto Oi Futuro, as Secretarias de Educação e os parceiros técnicos, para responder a seguinte pergunta. Como a escola pode falar a linguagem do seu tempo? Nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalha duro diariamente para fazer a cogestão das duas escolas. E a gente está aqui para desenvolver competências, habilidades e trabalhar em conjunto sobre esse currículo dos dois Naves. Juntos, transformamos! Olá a todos, bem-vindos ao Nave Rio. Eu sou o Henrique, coordenador do curso de multimídia. E aqui no Rio de Janeiro a gente trabalha com projetos voltados ao desenvolvimento de artefatos digitais. Mais do que isso, a gente trabalha internamente e coletivamente a maneira como os jovens lidam com o outro, com o igual. Então é importante que os meninos também desenvolvam essas competências, não só aspectos visuais tangíveis, como os elementos objetivos que permeiam os espaços aqui dentro do Nave. Oi, eu sou a Larissa e nós somos os Padaões, grupo de ilustradores e de criação colaborativa inspirado pelo professor e mestre Jedi Sandro Menezes. Nossa missão é através da arte espalhar igualdade e conhecimento. Agora que vocês já conheciam o Nave Rio, segue também a gente nas redes sociais. Beijão! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri